O homem de olhos azuis e longa barba branca, que vive na zona rural de Cachoeira de Minas. Ghezone Sebastião Lopes não chama a atenção apenas pelo visual, mas também pelas ideias brilhantes que o ajudam a melhorar as condições de vida no campo. Ele criou essa pequena hidrelétrica em casa que atinge 110 volts. Não tinha luz. Eu peguei e falei para minha esposa, vou arrumar uma luz para nós. Ela disse, eu não acredito. Eu peguei um giradorzinho de bicicleta, eu montei uma rodinha d'água até com uma roda de fusca, e fiz ela girar, arrumei a luzinha, e funcionava três lampinhas, duas lampinhas e um radinho, que é uma beleza. Daí, passado um tempo, eu resolvi fazer uma outra roda d'água de madeira de dois metros de altura, daí que ficou bom. O sistema criado por seu Ghezone funciona através de um encanamento de 13 metros, que leva a água de um córrego para uma casa de pau a pique, onde fica a pequena usina. Sob uma placa com os dizeres, buracão encantado, está a roda d'água. Ela gira com a intensidade e movimenta as correias que voltam para a oficina e fazem funcionar alguns equipamentos como moinho, liquidificador, som, luz geral da casa e televisão. Eu estava em cachoeira, a luz, tudo no escuro, tudo no cachoeira, município, tudo no escuro. Cheguei lá, estava sentado no sofazinho, velho, assistindo a novela. Falei, ó Maria, só você que está assistindo novela, mas ninguém, porque está tudo no escuro na cachoeira. E ainda tem outra vantagem. É bom, porque não tem negócio de pagar, né? Muita gente já teve a oportunidade de ver de perto as façanhas do seu Ghezone. Basta dar uma olhada no livro de visitas. Conforme você já viu no livro lá, que não dá nem para ler. Eu tenho a assinatura de Belo Horizonte, para adiante, para trás, para tudo quanto é lugar. Da Alemanha eu tenho a assinatura. Mesmo tendo apenas o ensino primário, seu Ghezone, como é conhecido na região, provou que com criatividade e mãos à obra, é possível realizar sonhos e projetos, principalmente para aqueles que não acreditavam que esses sonhos seriam possíveis. A própria esposa de seu Ghezone o considerava louco por querer gerar energia elétrica para suprir as necessidades da casa. Eu achei que era uma loucura, hoje eu estou vendo que é a realidade. E acreditem, todo o processo de construção da obra foi concretizado em menos de um ano. Ele tem a curiosidade e ele quer fazer e ele faz e isso eu agradeço a ele, porque tudo que eu tenho foi invenção dele. Ah, o povo eu acho que sou muito inteligente, eu acho que não, eu faço até por uma brincadeira. E aí E aí E aí Obrigado.